Economize tempo e dinheiro para resolver transações digitais independente de onde estiver. Garanta mais segurança para seus dados online e menos burocracia nas suas transações comerciais na internet. A certificação digital funciona como uma assinatura eletrônica com validade jurídica em documentos eletrônicos. Seja para a pessoa física ou para a sua empresa, com o certificado digital é possível assinar documentos pela internet, logar-se em ambientes seguros, realizar transações bancárias, assinar nota fiscal eletrônica, enviar declarações de imposto de renda de sua empresa, assinar escriturações contábeis e fiscais. Se você é brasileiro, mora nos Estados Unidos e deseja ter ou renovar sua certificação digital sem a necessidade de validação presencial no Brasil, a Certifique cuida disso para você. Certifique EUA, Certificação Digital para Brasileiros Pessoa Física ou Jurídica nos Estados Unidos. 786-451-9850